LGBTQIA+, na MPB. Sim, eles sempre existiram e eu tô aqui pra falar deles. Meu nome é Thiago Patti, eu sou cantor, mas peraí, vamos começar esse relacionamento com o pé direito? Então aproveita pra curtir esse vídeo, compartilha e salva pra assistir mais tarde. Ah, e é claro, se você ainda não me segue, bora me seguir aqui e lá na Riga de Vizinha. Bora lá? Masculino e feminino, Pepeu Gomes. Em 1983, Pepeu Gomes compôs ao lado de sua esposa da época, Baby Consuelo, ou Baby do Brasil, a música masculino e feminino, que versava sobre a androginia do cantor de forma aberta e sem o menor preconceito. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina ou menino, sou masculino ou feminino. Eu super me identifico. Alguém mais? Ouçam o grande Pepeu Gomes, um dos maiores guitarristas da sua geração, cantando a canção masculino e feminino. Ah, presta atenção nessa letra e comenta aqui depois. Se Deus é menina ou menino, sou masculino ou feminino. Olhei tudo que aprendi e um belo dia eu vi que ser um homem feminino. Não fere tudo que aprendi e um belo dia eu vi que ser um homem feminino. Se Deus é menina ou menino, sou masculino ou feminino. Olhei tudo que aprendi e um belo dia eu vi que ser um homem feminino. Legenda por Sônia Ruberti